O trabalho é eficiente é um negócio que você tem que fazer sempre, né? Na época de crise isso se torna ainda mais relevante e é geralmente onde os empresários, os executivos percebem a importância do ganho da eficiência justamente para passar esse período de crise. Cada empresa é uma empresa, cada solução é uma solução, mas de fato, especialmente no varejo que é um segmento de margens muito apertadas, a eficiência é fundamental para poder se garantir qualquer tipo de rentabilidade e lucratividade no negócio. Eu acho que é um tema espetacular para se tratar especialmente nesse momento, nesse Brasil Week tão prestigiado. Legenda Adriana Zanotto